Boa! Eu até, se vocês me permitirem, eu tava olhando aqui na tela e eu tô me esticando, porque eu tô... eu vou mostrar só pra galera aqui rapidinho, porque tem a ver com a minha próxima pergunta pra Isa aqui já. Então, ó, vai balançar um pouco aí que eu vou filmar a tela aqui, tá? Então, ó, galera, o que que a Isa falou? Pra participar, promoções, Magalo Promoções, tá aqui na tela. A gente tem... essa aqui é a nossa conta teste, tá? Então, a gente tem vários tipos de promoções. Então, aqui, ó, 5% de subsídio do Magalo aqui dentro, dentro da sua promoção. Aí a gente tem a liquidação fantástica, 30%. Então, liquidação fantástica. São as ações que estão com o nome liquidação fantástica. As ações que já tem o percentual travado, eles vão aplicar esse percentual em cima da tua oferta adicionada. Então, aqui é muito rápido. Se você entrar, você seleciona todos os produtos ou quantos produtos você quiser, já coloca, não é um depara, né? Então, só pra galera entender, essa daqui não é uma campanha de depara. A campanha de depara é essa campanha aqui, onde você vai trabalhar com até 70%, tendo um mínimo de 5% de desconto aqui dentro. Então, cara, fez a oferta, colocou ela ali, você não vai ter dificuldade em participar. E é o único jeito, pessoal, e é muito importante isso, porque é a única forma do time do Magalo saber se você está ofertando algo. Não é simplesmente, ah, eu vou pegar o produto e vou dar um comando aqui no meu ERP e vou baixar ele de 15 para 10. Não, não é isso. Porque, pensa, o Magalo tem milhares, centenas de milhares de ofertas ou milhões de produtos cadastrados hoje. Ele só consegue saber se você está em oferta se você avisar pelo painel de promoções. Então, não é só porque a liquidação fantástica está rolando, mas o tempo todo. Aqui a gente está em uma rotina de pelo menos duas vezes por semana entrar na promoção para ver. Porque o pessoal do time de promoções lá, a galera é maluca para ficar fazendo oferta. Então, o Camilão, que sempre estava com a gente aqui, então, ele, cara, direto, o pessoal está pensando em promoções e pode surgir uma ação que você pode perder. Igual as meninas comentaram, a liquidação fantástica está rolando desde o dia 3, na verdade. Ainda dá tempo, por isso que a gente está aqui, senão nem estaria aqui. A gente soltou uma comunicação antes, mas você tem que ficar ligado, tem que ficar de olho aqui o tempo todo. O pessoal até criou um canal do Telegram, onde eles avisam, o próprio Magalu avisa sobre as promoções do Magalu, que é legal também. Depois pode pedir para as meninas ali, para elas passarem para vocês dentro disso.